Morre aos 42 anos o ator e humorista Paulo Gustavo. O ator estava internado com covid desde o dia 13 de março. Ele vinha apresentando melhoras significativas e, no último domingo, dia 2, chegou a ter redução de sedativos e bloqueadores e até conseguiu interagir com médicos. Mas à noite teve uma piora no quadro em decorrência de uma embolia súbita. Paulo Gustavo foi internado devido às complicações provocadas pela covid. Após seis dias, ele apresentou melhora no quadro geral, o que poderia indicar uma recuperação. No entanto, no dia 22 de março, a situação regrediu e o ator, roteirista e comediante foi entubado. No dia 2 de abril, o quadro de Paulo Gustavo piorou e foi utilizado uma terapia que se assemelha ao uso de um pulmão artificial. Paulo Gustavo ficou conhecido pelo monólogo Minha Mãe é uma Peça. Em 2013, virou um longa-metragem. Foi o filme mais assistido do ano no Brasil. Em 2015, foi publicado como um livro. E devido ao enorme sucesso de crítica e público, em 2016 foi lançado Minha Mãe é uma Peça 2. E em 2019, Minha Mãe é uma Peça 3. A família do ator agradeceu todo o carinho e orações de amigos e fãs.